Mas um parceiro meu disse, eu não, eu disse o que era, eu disse, rapaz, eu não dói, aqui o mato é preto de tatu, eu disse, então pronto, hoje vamos pegar um saco, aí já cunhamos na varida, aí os cachorros deram as saídinhas, quando eu me sentei, entendeu, e comecei a tomar um e fazer um cigarro, eu digo, rapaz, cadê os cachorros, será que estão indo para o pé, estão vendo um negócio cheio ali, eu acabo de sonhar, por amor de Deus, cala a boca, é um tatu, eu digo, e os cachorros, eles são uns cachorros estão andando, eu digo, vamos por amor de Deus, o que a gente vai pegar agora é nóis, aí lá vem os gols, rau, 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 atrás, aí eu digo, e aí meu filho, agora o marreto eu vou no cabo, mas não, porque eu vou nada, espantou, não marcou nem a placa, e no campo tem futebol, eu digo, meu filho, eita, eu pensei que eu estava perto, agora tem coisa, compadre, você está mais perto do que eu, patinho para frente, quando der foi o mesmo rojão, eu digo, não compadre, não é uma marreta, não aguento não, oi, se você vier me convidar para o caçar com o que presta, eu ainda venho, mas com as poicarias dessas, eu tenho um milhão em casa, compadre, poicarias dessas aí, estou dizendo a você, se fosse meu, eu não queria na manhã, pode soltar nos cabaré E aí